Nós vamos falar agora com o doutor Eder, ele que é um dos plantonistas aqui do combate à dengue, que vai estar finalizando hoje o seu trabalho, né doutor? Isso, bom dia. Hoje a gente encerra aqui as atividades no centro de atendimento à dengue, né? Aqui foi idealizado para desafogar o fluxo tão alto que estava ocorrendo na unidade de planta de atendimento, que é a UPA, e a gente encerrou hoje com um trabalho bem feito e que a gente conclui que foi com muito sucesso, inclusive, né? Porque não só a gente desafogou os atendimentos com a UPA, mas a gente pôde dar um melhor atendimento para a população no lugar que só fez esse tipo de atendimento, né? Então atendeu as expectativas de vocês em relação à demanda que teve aqui? Inclusive, eu acho que superou as expectativas, né? A gente achava que não ia ser tantos pacientes assim, mas o fluxo já começou muito alto, né? A gente teve um pico aí de 200, 300 atendimentos por dia no meados de abril e agora já o fluxo já está menor e a gente já consegue encerrar as atividades aqui. E hoje, encerra os atendimentos aqui. Se a pessoa tiver alguns sintomas, onde ela deve procurar, o que ela deve fazer? Então, primeiramente, né? Se for sintomas leves de dengue ou febre, dor no corpo, primeiramente pode ser procurada a Unidade Básica de Saúde, né? Para ter o primeiro atendimento. Se for um caso mais agudo de náuseas, vômitos intensos, o melhor atendimento seria na Unidade Ponto de Atendimento, que no caso seria a UPA mesmo. Doutor, então, e fica aí também o alerta, né? Não é porque está frio, não é porque fechou, que a dengue acabou. Cada pessoa tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar da água parada, para que não continue, não é isso? Isso mesmo, os cuidados a gente continuou o resto do ano, né? Não é só porque está diminuindo o número de casos que a gente tem que deixar de cuidar da questão da água parada, dos lotes vagos, do lixo, né? Então, a gente mantém os mesmos cuidados para não ter a população dos mosquitos, né? Que é o transmissor da dengue. Obrigada. Então, é isso, gente. Hoje, dia 30 de junho, encerra o centro da dengue. E quem tiver alguns sintomas, procurar o seu posto de saúde ou a UPA. Hoje, dia 30 de junho.